Fala jovens, arte aqui na área e galera é o seguinte, nunca sequer passou pela minha cabeça que Cuphead teria versões para mobile E galera, tem Cuphead agora para mobile, para dispositivos móveis e para Android E galera, estamos aqui para analisar a preview da beta 3 do jogo E se você quiser jogar Cuphead no seu Android, tem o download da beta 2 Porque galera, isso aqui é só a preview da beta 3, então não tem download ainda do desenvolvedor da beta 3 Então é só a preview aqui E nesse vídeo aqui que ele fez, aqui está mostrando só a casinha nova e também a fase de tutoriais aqui do jogo Não tem tanta coisa boa, não sei nada direito ainda sobre Cuphead mobile Mas galera, o link do desenvolvedor, buguei aqui, o link do desenvolvedor está na descrição E também no card logo acima, então tá escrito ao desenvolvedor Bom, passa lá e vamos lá Galera, a preview da beta 3 está bem show Tem aqui as fases aqui e tal Como você pode ver ali tem a casinha A casinha muito show Eu não entendo muito sobre Cuphead galera O link da beta 2 está na descrição Mas como você pode ver aqui tem uma casinha, tem uma xícara, não sei o que aquilo ali, um bole e tal Ali ele está indo para a saída, também tem a fase de tutorial Bom, a fase de tutorial ela é bem show cara E eu não sei tipo nada direito aqui sobre Cuphead Mas vamos lá galera Aqui ele vai estar entrando aqui, vai estar mostrando tudo sobre o tutorial Ali está dizendo do que eu não sei o que é isso Abaixar e tal É, jump, pular Dar aquele salto escorregando e tal Dar o salto, aquele salto tipo doidão aí Aqui é descer e tal Tem aqui atirar E galera, me desculpem por não estar narrando tão direito aqui esse vídeo Porque eu não sou Na verdade Cuphead está sendo bem falado aqui Para versões de console e PC e tal Mas galera, Cuphead para Android eu nunca ouvi falar Ah mano, está sendo desenvolvido agora Está na beta 2 A beta 3 Está sendo desenvolvida Não tem download ainda Que está ensinando todos os pulos Todos os pulos que você pode dar aqui Bom, chegamos na saída aqui O que foi adicionado aqui só foi Que eu sei na verdade Eu sei porque eu nem sei tudo direito aqui sobre Cuphead Mas está saindo aqui Ahn, e bom O que foi adicionado foi essa casinha Foi as missões A missão não Só a fase aqui A parte do tutorial do jogo Para você aprender tudo o que pode fazer no jogo Bom, acho que na beta 2 Você pode lutar contra os boss também Galera, eu não sei direito sobre isso Mas o link da beta 2 está aqui na descrição para vocês E bom Eu conto com o super like de vocês Vamos estar vendo aqui se tem mais uma coisa aqui Ahn, tem mais uma parte aqui para cá Não sei se tem missões ainda aqui Na beta 3 Ahn, quando sai mais novidades Eu vou trazer aqui para vocês E lembrando que o link do desenvolvedor está na descrição Então passa lá E bom Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Lembrando aqui Eu só estou falando isso toda hora O link da beta 2 está na descrição E isso aqui só foi uma preview da beta 3 Que não tem download ainda O desenvolvedor não soltou o link ainda Não soltou o download e tal Mas galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Um grande abraço a todos e fui Um grande abraço a todos e se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí